Olá, o Sena Instrumental apresenta João Donato Trio. O cantor, compositor e instrumentista João Donato é um dos maiores nomes da música brasileira. Junto ao lendário baterista Robertinho Silva e ao elegante baixo de Luiz Alves, ele relembra as faixas de São Bolero, vencedor do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino. João Donato apresenta sua música, que é resultado desse nó geográfico, um piano sambista, educado em Debussy e com doutorado em Stan Kenton. A América do Jazz faz fronteira com o Caribe Salseiro e a Bossa Brasílias. Fique com João Donato Trio no Sena Instrumental. A América do Jazz 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 no Sena Instrumental. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 José Chombo Silva era saxofonista do Mongo Santa Maria Orquestra, na qual nós trabalhávamos juntos, e eu fiz um bolero um dia para ele, nós gravamos com o Mongo, chamado Chomboleiro, que com o tempo foi passando e virou sambolero, e aí a Carmen Costa colocou uma letra lá em Nova Iorque, lá estava o Chombo, que virou o Chomboleiro, que depois virou o sambolero, que depois nós gravamos um disco e o Roberto Luiz, que acabou ganhando o Grêmio de 2010. Música 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 Então, é o nosso caso, nós não aprendemos música, cada um aprendeu do seu modo, como, quando e nós nos juntamos e damos certo. Cada um, a seu modo, aprendeu com quem sabia e é isso aí. E música não se aprende, a gente é músico por natureza e eu acho que você estava dizendo que as pessoas não estavam felizes quando nós começamos a tocar, que elas não estavam tão felizes assim, foram ficando com o passar do tempo e aí eu pensei assim, então, nossa missão está sendo cumprida. Música 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 Eu fiquei com aquilo, assim, quase que caindo no sono, uma coisa boa, uma sensação boa. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto